Oi, pessoal, eu sou a Bia, repórter de entretenimento, e hoje eu vou bater um papo com a Luana Tanaka. Ela é atriz e começou a carreira ainda na adolescência, e agora ela está no ar em Negociador, uma das séries da Prime Video. Oi, Luana, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Então vamos começar, Luana. Luana, queria contar um pouquinho da sua história, sua carreira como atriz, e vamos conversar do que você está fazendo hoje e voltar um pouquinho. Hoje você está em Negociador, eu queria saber, assim, eu acho que um dos grandes chamarizes da sua personagem é o fato dela ter uma relação homoafetiva, né? E eu queria saber como que foi construir essa personagem dentro dessa questão. Olha, algumas pessoas já me fizeram essa pergunta, e eu sempre digo que na série a gente não aborda esse tema, mas ele existe para quem assiste, né? Ele é algo que algumas pessoas pensam quando vêm, né? Isso fica no imaginário das pessoas. E eu acho que, como construção, eu sempre me baseei no amor entre duas pessoas. No caso é a Tina e a Shakur, e eu, uma mulher amarela, eu, Luana Tanaka, atriz amarela, e Bárbara Reis, uma mulher preta. E acho que a gente precisa criar novos imaginários, né? Novas formas, criar imagens diferentes das que a gente costuma ver, para a gente poder ter no imaginário, no nosso repertório imagético, outras possibilidades, sabe? Então, para mim, a importância desse casal está aí, na criação de novos repertórios de amor, de encontros afetivos, tanto por ser um casal homossexual, homoafetivo, como também por ser um casal interracial. Você falou um pouco dessa questão, né? De você ser uma mulher com ascendência, com descendência oriental, né? Queria saber como que isso tem interferido na sua vida profissional. É curioso, porque eu acho que as coisas estão mudando um pouco, ainda bem. Mas eu acho que antes eu recebia muito mais convites para papéis estereotipados, né? Então, a ideia que as pessoas têm do que é ser uma mulher amarela. Então, é uma ninja? É uma pasteleira? É uma geisha, né? Ela não pode existir de uma maneira diferente, não. E ela tem que falar errado, sabe? Eu acho que hoje eu posso fazer papéis... Eu posso ser brasileira, né? A minha ascendência não me define. E apesar de ser, claro, né? Eu sou uma mulher amarela. Mas eu acho que hoje o mercado está... Ah, está mais inclusivo. Tem mais diversidade. Então, acho que a gente ainda tem que caminhar muito. Eu quero, com certeza, poder estar em papéis, protagonizando outros espaços, sabe? Como atriz, outros papéis. Acho que a gente ainda precisa caminhar muito. Mas acho que a gente está... Devagarzinho a gente está indo. Você tem feito alguns trabalhos no streaming, mas você também já fez trabalho na televisão. Acho que o seu papel mais recente foi em Novo Mundo. Foi isso? Uhum. Eu queria saber, assim, como que você vê essa transição entre os trabalhos feitos da TV, na TV para o streaming? Você acha que existe muita diferença? Como que você vê tanto do desenvolvimento do seu trabalho, quanto do consumo do público, das reações das pessoas? O que é diferente entre a TV e o streaming? Nossa, acho que a gente não pode esquecer que o mercado audiovisual é feito por pessoas, né? E cada pessoa também vem de uma escola. Então, sei lá, por exemplo, a TV Globo, para mim, é um mercado diferente de você fazer uma produção, sei lá, de três meses com as mesmas pessoas que você encontra todos os dias ou sempre que você vai gravar. É diferente, assim. O encontro com as pessoas é diferente. O tempo que você tem com aquelas pessoas também é diferente. Eu sinto que na televisão tem uma agilidade, assim, que às vezes... Ah, que às vezes é... É difícil de você aprofundar, sabe? Tanto os temas como as relações. Não sei. Eu sinto, basicamente, essa diferença. E, claro, né? A novela tem uma... É que depende do roteiro que você pega, depende da história que você está contando. Mas eu sinto que tem uma diferença no tempo das coisas. No fazer. Do fazer... O tempo até com a equipe. Não sei. Me veio isso agora. Eu acho que tem milhares de outras coisas. Mas, nesse momento, o que me vem mais, assim, de diferença quando eu lembro da sensação de fazer novela e de fazer uma série ou fazer um longa, né? É diferente. Pensa que num longa você vai fazer, sei lá, em 50 dias você vai gravar uma coisa de uma hora e pouco. Em um mês e meio na novela, sei lá quantos capítulos você já filmou, né? Então, pra mim, tem essa diferença do tempo e da profundidade que você vai nos assuntos, né? E a gente tem uma crescente também, na verdade, que teve uma baixa e agora a gente está voltando com a ideia de resistirem novelas no streaming. Queria saber se você tem vontade de trabalhar em produções que são tradicionais na TV, mas que devem começar a fazer sucesso no streaming com versões brasileiras, né? Já que a gente já tem novelas espanholas e coreanas fazendo sucesso por aí. Ah, eu tenho super. Tenho super vontade. Eu acho que eu estou fazendo um filme agora e tem uma versão mais nova da minha personagem. É uma menininha... Uma menininha? Uma moça. Ela tem 19 anos. Mas a gente tem uma diferença de idade aí de 15 anos. E eu acho muito linda a maneira como ela fala assim Ah, eu acho tão legal que você exista. Achei tão lindo ela falar isso. Porque me dá a possibilidade de eu também existir. E eu acho isso muito bonito. Então, eu quero estar em tudo, Bia. Eu quero poder estar em tudo. Não só pra que eu possa... Outras pessoas, outros atores, atrizes amarelas possam sonhar estar nesses lugares. Mas também como uma... Ah, é tão bom, né? A gente poder trabalhar com aquilo que a gente ama. Então, eu quero trabalhar em tudo. Quero estar no cinema. Quero estar na televisão. Quero estar em tudo. Você falou sobre essa identificação dessa atriz. Você tem algum nome com quem você se identificava? Alguém que te inspirou a entrar nessa carreira? Olha, eu me lembro muito da Dani Suzuki. Mas eu também não me via nela. Porque por muito tempo eu neguei. Eu tinha uma dificuldade de olhar pra mim e me entender como uma mulher amarela. Eu sempre busquei o estereótipo branco. É louco isso, né? Esse apagamento mesmo. E eu acho que de uns anos pra cá que eu venho me reconhecendo nesse lugar, assim, como uma mulher amarela e tal. Então eu não conseguia me identificar porque eu nunca me senti japonesa. Eu não nasci no Japão. Então quando as pessoas falam japa, né? Japonesa. Que é uma coisa que a Ana Hikari fala muito também. Eu não me chamo de japa. é porque eu nunca me vi nesse lugar. Pra mim, eu sempre fui brasileira. Sou brasileira. Claro, sou uma mulher amarela, mas eu tinha muita dificuldade de me ver nesse... De me ver mesmo. Muita. Porque eu não me via nas personagens que a Dani também fazia, né? Era um outro tempo. Porque ela... Eu me lembro do papel que ela fazia na Malhação que ela era uma japonesa. E aí eu falava eu não sou eu. Eu não sou. Não me vejo representada aí, sabe? Falando ainda um pouco sobre inspirações, né? Dentro da teledramaturgia. Hoje você tem... Você trabalhando aí com a Bárbara Reis que tá numa novela das nove também. Então ela conversa com um público muito grande. A gente tem uma Ouvindo Salvador que já foi galã de muitas novelas. Queria saber como que é dividir o trabalho com essas pessoas que também tem aí uma grande estrada e uma grande história no dia a dia umas mais outras menos. Olha, pra mim é sempre... Ah, é sempre uma honra trabalhar com atores diferentes, com atores tanto os que tem mais história como as pessoas também que estão iniciando. Eu acho que no encontro a gente pode aprender muitas coisas, né? A gente não tá pronto nunca pra nenhuma experiência, eu acho. E a Bárbara... Putz! a Bárbara a gente teve uma convivência muito boa, assim. O elenco todo era muito legal, sabe? Era uma equipe muito parceira, muito... todo mundo junto, sabe? E... Tô falando especificamente da Bárbara porque eu tenho mais cenas com ela, né? A gente encontrou mais. E era divertidíssimo. Na nossa cena tem uma cena... Não sei se eu posso dar spoiler. Bom, as pessoas já devem ter visto, quem não viu... Tem cenas, né? Tem cena ali mais calientes. E... E eu me lembro que antes disso a gente tava super concentradas e tal, mas que... Teve uma hora que a gente teve uma crise de riso, assim, de... Porque a gente tava... Não só porque a gente tava muito à vontade, mas também porque a gente brincava muito. tinha uma coisa do nosso... No nosso dia a dia que a gente sempre tava... Não sei, tinha uma coisa lúdica na nossa relação no set. Então... Foi muito fácil fazer cenas com a Bárbara. Assim... Ela é uma pessoa muito agradável, é uma amiga querida, é uma pessoa legal. Às vezes a gente encontra, né? Parceiro de cena que às vezes a gente tem mais dificuldade. Acontece. Porque no final das contas, pessoas, né? Você falou que... Enfim, fez série, fez novela, fez filme, sei que você também fez teatro. Queria saber se tem uma área dentro dessas... Várias áreas que a atuação permite que você gosta mais, que você se sente melhor, que você fala, cara, eu quero mais disso. Olha... Eu amo fazer teatro. Apesar de eu não estar fazendo, é uma linguagem que me... Putz, é muito diferente, porque é o aqui e agora, né? É muito diferente. Para mim, os prazeres não têm nem comparação. Mas... Tem isso, né? É difícil fazer teatro no Brasil. É... Assim, é uma arte pouco valorizada, né? Tanto em incentivos públicos como privado, né? Estou falando de fazer, não só fazer teatro, grandes peças musicais e tal. Estou falando de fazer o teatro menor, né? É difícil... É difícil você viver só de teatro. Muito difícil. Mas eu acho que os prazeres, eles são... Eu amo fazer teatro. Amo fazer cinema. Amo estar... Amo estar no set. Amo... Amo as duas coisas. Não sei se eu tenho uma preferência. Não sei. Acho que são coisas diferentes e que me ativam em lugares diferentes, tá sendo. E agora, saindo um pouco dessa vida profissional que você tem hoje, queria saber um pouquinho da sua história, assim. Você tem alguma outra formação? Você tem vontade de fazer alguma coisa? Ou você faz alguma coisa além de trabalhar como atriz? De forma profissional? Pois é. Engraçado você fazer essa pergunta hoje. Porque eu tô iniciando uma formação em terapia familiar e de casal. Que é... Eu sempre... Eu sempre fiquei na dúvida um pouco do que fazer, né? Enfim, sempre fui atriz. Desde os 13 eu faço teatro. Mas eu tô com 34. Então, são 21 anos que eu tô dedicada às artes cênicas. Mas agora, eu... E eu ficava na dúvida sempre. Porque eu adoro cozinhar. Então, eu ficava pendulando. Ah, putz, eu quero fazer gastronomia. Não, vou fazer uma formação em yoga. Que são coisas que me interessam. Mas hoje, eu decidi... seguir um pouco nesse... Eu não... Eu não sei se eu vou ser uma terapeuta de casal e de família, mas... É uma temática que tem me interessado muito, assim, a área da psicanálise, da psicologia. De como a gente pode estar no mundo a ajudar as pessoas de uma maneira mais efetiva, mais rápida. Não sei se a palavra é mais rápida, né? Porque eu acho que o ator também é um agente de transformação. Mas... Tenho pensado muito em como fazer isso de outras maneiras, sabe? Através de uma conversa. Então, a terapia tá aí, né? E queria saber também o que você gosta de fazer quando você não tá trabalhando, assim. Quais são os seus hobbies? Quais são as coisas que te relaxam? O que não falta no seu dia? Ai, meu Deus. Bom, muita coisa. Acho que uma dessas coisas eu já falei, né? Eu sou praticante de yoga há alguns anos já. E yoga é uma prática que é muito importante pra mim. Ou eu saio pra correr, que é outra coisa que eu tenho gostado muito, um gato. E... E tenho flertado com o surf. Que é uma coisa que tá aí desde a minha adolescência porque eu fazia aula quando eu tinha uns 15 anos. E aí, de repente, agora a coisa ressurgiu. E aí eu tô... Tô nessa labuta também. Por enquanto, não tá sendo relaxante. Mas... É... Tá sendo desafiador. Luana, no mais, era isso. Obrigada, Bia, pelo convite. Obrigada demais. Adorei conversar com você. Foi tão rápido. A gente geralmente faz curtinho porque a gente tenta produzir vídeos curtinhos também pra galera poder assistir e tal. Entendi. Massa. Mas é isso. Bem, gente. Por hoje foi isso, ó. Mas se você quiser continuar acompanhando tudo o que rola no entretenimento e no universo das celebridades, vocês já sabem. É só seguir o arroba metrópolis fan lá no Instagram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.